Olá, meus queridos! Seguindo a nossa série, nos aprofundando nas cartas, a gente tem em seguida a carta do mago. A carta do mago, já seguindo o nosso padrão, vou colocá-la aqui, a gente vê logo que tem a imagem de um homem em pé, ou seja, pronto para a ação, com um braço para cima e outro para baixo, representando aquela frase mágica. Olha, esse é o melhor termo que eu posso usar agora, mas representando essa frase que é tudo que está em cima é como que está embaixo e tudo que está embaixo é como que está em cima. Essa frase está presente em diversas ordens, em diversas religiões, inclusive está na oração do Pai Nosso para quem é cristão, assim na terra como no céu, quando a gente fala. Então, o que essa frase representa? Ela representa pegar algo do plano das ideias e trazê-la para o plano material. Então, o mago nada mais é do que uma pessoa que consegue transformar uma ideia, um projeto, um relacionamento, uma sociedade, o que quer que seja, ele consegue transformar em uma realidade. Então, ele vai reunir todos os elementos necessários, por isso que a gente tem todos os elementos aí na frente, na frente dele, né, sobre a mesa. Então, sendo capaz de fazer isso, ele se torna efetivamente um mago. O mago nada mais é do que uma pessoa que é capaz de transformar elementos em resultados. Então, eu vou fazer um videozinho, vou postar no meio dessa semana, explicando um pouquinho sobre magia, mágica, para vocês, nada pesado, vai ser um video bem leve, para poder exemplificar um pouco melhor. E assim, nas interpretações nessa carta, o que a gente pode tirar? Já que o mago representa aquele que transforma em realidade, essa carta também nos leva a dois questionamentos. Primeiro, será que nós estamos prontos para trazer para a realidade? Será que nós estamos sendo magos ou estamos agindo o bastante para transformar em realidade aquilo que queremos? Será que nós estamos sendo, às vezes, impetuosos o bastante para trazer isso à realidade? E a segunda pergunta é, será que tudo isso não é só da boca para fora? Porque o mago também tem esse aspecto. Não os magos em si, mas a carta do mago, ela remete àquelas pessoas que prometem mais do que fazem. Não é raro a gente encontrar pessoas que dizem que vão fazer algo e acabam por não fazer. Não é raro, infelizmente. E isso, inclusive, podemos ser nós mesmos. Nós nos sabotamos muitas vezes, então, nós somos os culpados por isso também. Então, toda vez que sair essa lâmina do mago, questione-se para saber se for com relação a você, lógico. Questione-se para saber se é você que está sendo o mago, se você está fazendo acontecer ou se está sendo tudo da boca para fora. Também há um pequeno questionamento com relação a quais as suas intenções. Quais são as suas reais intenções com essas suas ações? Será que você está pensando realmente na reação que esta sua ação vai ter? Então, é um questionamento muito válido que vai te colocar para refletir bastante assim como me pôs também. No mais, novamente, eu sou muito grato a todos vocês. Paz.